A Ana Rita já tá chegando? Aí eu já aproveito pra pra gente começar, já temos uns 10 minutinhos corridos, né? E 5 horas temos mais evento, né? Boa tarde a todos que estão online conosco e talvez temos pessoas de várias cidades, né? No país, se seguir aí o que a gente já tem também nos nossos cursos em sala de aula muitas pessoas de muitas cidades diferentes, né? E muitas pessoas também aqui do Distrito Federal, de Brasília, que nos acompanham também online, sejam bem-vindos e bem-vindos a todos vocês que estão com a gente aqui, né? Presencialmente pra falarmos um pouquinho da terapia analítica comportar mental infantil, né Aninha? Então estamos ali felizes da vida com mais uma estudante que conclui, né? A monografia é um presente, né? Um presente pra gente ter psicólogos, estudantes que vem de tantas instituições de ensino superior diferentes que vem de formações tão diferentes pra se encontrarem com a gente regularmente pra falarem falarmos de terapia analítica comportamental infantil e hoje a gente queria também continuar com essa grande temática da nossa atuação clínica como analistas do comportamento mas trazendo uma questão muito específica que é a participação, né? dos pais dentro desse contexto psicoterápico Vamos falar aqui dos pais, né? Já é comum a gente usar esse termo, mas a gente, claro entende, temos nos nossos consultórios, famílias com várias configurações e com cada vez mais eu acho frequente a gente ter adultos que não são o pai e a mãe biológico necessariamente mas que são cuidadores daquela criança, né? Ou daquele jovem são indivíduos adultos que tem um papel muito importante no dia a dia, né? No estabelecimento de regras, no manejo de contingências e eles estão com a gente dentro desse processo desse longo processo de terapia Então aí estamos falando dos pais, mas nos referindo a todos esses cuidadores, né? Então, a Ana Rita e eu propusemos esse tema porque estamos juntas na coordenação do curso de formação em TASI, né? Então eu já vou abreviar o terapia, analítico, comportamental, infantil, como TASI, mas é importante a gente falar dessa marcação porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Mas não é cognitivo comportamental, então só falar comportamental não é completo, né? Completo é o analítico comportamental que a gente está se diferenciando da cognitivo comportamental. Não é o foco do que a gente vai falar hoje, né? Mas acho que é uma marcação importante da gente destacar aqui, tá? Então sejam bem-vindos mais uma vez, né? E aí vamos começar a nossa parte de papo. Gente, boa tarde, né? Meu nome é Ana Rita, a Raquel já deve ter comentado. Então a gente vai estar aqui com vocês, né? São uma horinha discutindo um pouco da participação desses pais no processo terapêutico. A gente estava, né, muito em dúvida do que a gente apresentaria hoje e aí como o Raquel disse, a gente pensou nas dificuldades que a gente está tendo, né, no acompanhamento de muitas crianças, quando a gente não tem a participação dos pais, em outras situações, o que que acontece quando a gente tem essa participação dos pais nesse processo terapêutico, né? Bom, então a gente vai fazer uma introduçãozinha aí da questão da participação dos pais, pra gente poder entrar mais especificamente nos casos. Então, vocês veem que eu tô a com a vontade, tô tendo a previsagem, né? Ninguém vai previsar a gente. Você tá treinado Já aconteceu isso comigo, Jornal Bom, então vamos lá A gente vai fazer um pouco dessa introdução Do que é essa terapia analítico-comportamental infantil Depois a gente vai entrar um pouquinho Na participação dos pais E por fim, eu vou apresentar um caso clínico E Raquel vai apresentar outro E a gente vai terminar discutindo um pouquinho Dos desafios que a gente tem nessa participação dos pais Mas ao mesmo tempo A necessidade que a gente tem Que eles participem do processo terapêutico da criança Bom, então a Tassi Ela é baseada na filosofia do behaviorismo radical E na ciência da análise do comportamento Que é essa chamada que a Raquel deu Que a gente não é terapia cognitivo-comportamental A terapia cognitivo-comportamental Ela é baseada em outra filosofia Que é o neobiraviorismo Então ela se diferencia filosoficamente Da análise do comportamento Bom, a gente tem algumas particularidades na Tassi Uma delas é a análise de práticas educativas A gente precisa fazer o tempo inteiro Quando a gente está fazendo análise de contingência Análises funcionais Então, qual é a prática educativa presente dentro daquela família? O que a mãe faz quando essa criança se comporta de forma inadequada? O que o pai faz quando essa criança se comporta de forma adequada? Então eu preciso considerar sempre essas práticas educativas Na nossa análise funcional Levantamento de possíveis dificuldades pessoais dos cuidadores Quantas vezes a gente se depara com pais Que têm dificuldade de estabelecimento De vínculo com essas crianças Que não conseguem dar afeto para o filho Ou têm dificuldade de estabelecer limite Ou têm dificuldade de dar autonomia para essa criança Que é o que a gente costuma chamar dos pais superprotetores Então eu preciso olhar para essas dificuldades Porque se eu for intervir só com a criança Muitas vezes não é suficiente Na grande maioria das vezes A intervenção só com a criança não é suficiente Construção de novos repertórios como metaterapêutica Muitas vezes os pais chegam na terapia dizendo Eu quero que meu filho deixe de ser agressivo Quero que meu filho deixe de ser desobediente Teimoso A gente não vai trabalhar com eliminação de comportamentos A gente vai trabalhar com construção de novos repertórios Então tá, o que você quer que ele faça Ao invés de ser agressivo? O que você quer que ele faça ao invés de ser teimoso? Ou que tipo de habilidade ele não tem Que tem favorecido essa agressividade ou essa teimosia? O uso de múltiplos métodos, fontes e participantes Então a gente faz entrevista com os pais A gente faz entrevista com a criança A gente observa essa criança dentro do consultório E fora do consultório Então a TACI permite E inclusive solicita que nós Passamos muitas dessas observações Fora do contexto terapêutico O quanto é importante eu observar essa criança Na casa dela, na escola Conversar com outros profissionais Que lidam com essa criança Então quando a gente fala De múltiplos participantes Eu posso ter a família Eu posso ter um professor Eu posso ter outros profissionais E a utilização de recursos lúdicos Dificilmente a gente vai conseguir Fazer uma terapia infantil Pedindo pra criança Então sente-me e conte Como foi a sua semana A criança vai te olhar e vai dizer Foi boa Acabou E aí você não consegue mais nada além disso Então esses recursos lúdicos Eles são utilizados justamente Pra gente tentar trabalhar com essa criança E identificar quais são as dificuldades que ela tem Fazer intervenções com essa criança Então ela tem inúmeras funções Nesses recursos lúdicos De coleta de informações De análises funcionais De intervenção Bom, e aí como eu falei A gente trabalha com esses múltiplos informantes Eu tenho os pais Ou cuidadores Como a Raquel disse Muitas vezes não são os pais Que estão junto com a criança No processo terapêutico Eu tenho muitas informações Que vêm da criança Informações que vêm Da escola De outros profissionais Então eu posso ter Informações que vêm Do médico Do nutricionista Do fono Que trabalham junto com essa criança E o que a gente chama de família extensa Que é o avô A avó Os tios Que também Podem nos dar informação Sobre essa criança Volto só um pouquinho Na terapia infantil A gente tem um diferencial Na terapia de adulto Na terapia de adulto Quem é o centro dessa Dessa rede Geralmente é o médico Na terapia infantil É o psicólogo Então é o psicólogo Que trabalha com todo mundo Para poder pensar Em um plano terapêutico Para essa criança Então ele que vai trabalhar Com o médico Ele que vai atrás Do fono Dos pais Da criança De todo mundo Então por isso que ele acaba Centralizado ali Hoje A gente vai focar Nesses pais Tá Bom A participação dos pais Ou cuidadores Os pais possuem diversas funções No contexto terapêutico infantil Então uma delas É fornecer informações Sobre o comportamento Da criança Para uma avaliação inicial Então eu preciso saber O que essa criança faz Qual a dificuldade Que essa criança tem Dificilmente vai ser a criança Que vai me dar essas informações Quem me dá essas informações São os pais Tá Então na terapia infantil Na TASI A gente sempre solicita Que os pais Venham na primeira sessão E só eles A criança não participa A criança não ouve O que o pai Diz sobre ela Essa é uma grande diferença Que a gente tem De outras abordagens E até de condutas Dentro da nossa abordagem Tem alguns textos Que propõem Da gente chegar E falar para a criança Ó, seu pai me procurou Por causa disso Eu disse disso A gente evita Então o pai Traz informações Sobre a criança E depois A gente também Vai obter informações Dessa criança Diretamente com ela Sem fazer essa troca Por questões éticas Tá Mas lembrem-se Que a pessoa Que vai nos fornecer A grande maioria Das informações Acerca do comportamento Da criança São os pais Modificar interações Estabelecidas com a criança Com o objetivo De alterar o ambiente Em que a criança Está inserida A gente costuma dizer Que os pais São nossos co-terapeutas Inclusive Antes da gente Ter a TASI A gente tinha Modificação do comportamento A modificação do comportamento A intervenção Era só com os pais Então O terapeuta Ouvia as queixas Dos pais Propunha Algumas intervenções E os pais implementavam O terapeuta nunca tinha Contato com a criança A TASI Na TASI Isso se modificou A gente tem contato Com a criança Mas a gente ainda Depende muito dos pais Para a implementação Dessas mudanças Que a gente Acha que são necessárias Né De serem feitas No ambiente da criança A pessoa que está lá Mais importante Nesse ambiente São os pais Tá Lembrando que Quando a gente está falando De ambiente Na análise do comportamento Eu estou falando De um ambiente Físico Social E orgânico Então O social A figura mais importante São os pais Tá Então são eles Que precisam Que mudem também O seu próprio comportamento Para que o comportamento Da criança Seja modificado Bom E aí dentro Dessa função De modificar O comportamento Do seu próprio comportamento Eu preciso pensar Nessas três funções De estímulos Que os pais Podem ter Na interação Com a criança Então vamos pensar Numa análise De contingência Eu tenho antecedente Comportamento E consequência Quando eu estou falando Do comportamento operante E tenho O estímulo Incondicionado Ou condicionado Com a resposta Condicionada Ou incondicionada Né Que é no condicionamento Respondente Quando eu estou falando No operante Que eu tenho Antecedente Comportamento E consequência Se eu estou analisando O comportamento Da criança Eu preciso olhar Qual é o evento Antecedente E qual é o consequente O comportamento Do pai Pode tanto estar Como antecedente A esse comportamento Da criança Quanto como Consequente Quando eu falo Que o comportamento Dele É antecedente Eu estou falando Que ele está Exercendo uma função Evocadora Para o comportamento Da criança Então por exemplo Diante do pai A criança se comporta A criança obedece Ou diante Da mãe A criança Come tudo Que tem no prato Então são comportamentos Que só ocorrem Na presença Desse pai Ou dessa mãe Na presença De outras pessoas Esse comportamento Não ocorre Ou seja O pai está exercendo Uma função Evocadora Desse comportamento E aí se o pai Está no outro elo Da contingência Está lá na consequência Eu vou dizer Que ele está Exercendo uma função Reforçadora Ou aversiva Dependendo da contingência Que a gente está analisando E aí se for Reforçadora Ele mantém O comportamento Da criança E se for Aversiva Ele não mantém O comportamento Da criança Certo? Lembrando que a gente Tem uma relação Direta entre Essa função evocadora E essa função Reforçadora Ou aversiva A criança come Tudo o que tem No prato Porque a presença Do pai Sinaliza Uma determinada Consequência Que pode ser A criança Está mantendo O comportamento Dela por esquiva Se eu não como Eu apanho Eu sou criticado Eu levo bronca Então eu como tudo Né? Eu posso obedecer O pai Diante dele Porque quando eu obedeço Eu sou elogiada Eu sou Eu tenho a atenção Dele Tá? Então tem uma relação Direta entre Essas duas funções Bom, quando a gente Está falando em função Ele se adora Agora eu estou falando Na relação Do condicionamento Respondente É aquela situação Em que o pai Aparece A criança Começa a se tremer Porque Talvez Se foi exposta A muitos condicionamentos Aversivos Na relação Com esse pai Né? Vamos pensar aqui Pais alcoolistas Que chega E agride a criança Então na hora Que a criança Entra em contato Com o pai Alcoolizado Ela já se treme Todinha Ela já tem Uma resposta Respondente Diante desse Estímulo Condicionado Tá certo? Ficou claro? Por isso que é tão importante A gente estar analisando A função Do comportamento Do pai Nessas relações E outra função Que o pai tem Dentro do contexto Terapêutico É fornecer feedback Sobre as intervenções Propostas pelo terapeuta Porque imagina Eu encontro com o pai Proponho Uma série De intervenções Ele implementa Ou não implementa Que pode ter a situação De ele não implementar E aí ele precisa Me relatar Pra que eu possa entender Qual a dificuldade Que esse pai Tá tendo Na implementação Dessa intervenção Pra eu poder analisar Com ele Por que que essa intervenção Tem funcionado Ou não Que ou pode Não estar funcionando Porque eu fiz Uma análise funcional Inadequada Pode não estar funcionando Porque os pais Não tem repertório Comportamental Pra implementar Aquela intervenção Ou pode ter tido Alguma mudança No ambiente Que não favorece Mais Aquela intervenção Tá? Então quem nos dá Esse retorno Principalmente É o pai Bom e aí A gente trouxe Um pouquinho Pra vocês Do que a gente chama De estilos parentais O que que eu quero dizer Com estilos parentais A Alidia Weber Não sei se Vocês sabem Tem um livro Chamado Eduque com carinho E lá ela faz Uma análise De quatro estilos parentais Que a gente vai trazer Daqui a pouco Pra vocês E ela vai dizer Que esses estilos parentais Impactam diretamente No desenvolvimento Da criança O que que ela vai chamar De estilo parental É um conjunto De comportamentos E atitudes dos pais E todo o clima existente Em uma relação Pais e filhos Inclusive a expressão corporal O tom de voz O bom ou mau humor E as práticas parentais Usadas mais frequentes Então é como que é A relação Desses pais Com essa criança Então ela entende Que os pais Geralmente tem Padrões comportamentais Na interação Com seus filhos Lembrando que Até no caso Que eu vou trazer Pra vocês Eu posso ter Um estilo parental Em um determinado contexto Ou em determinadas situações E ter um estilo parental Diferente Em outras situações Tá Então não é porque Eu tenho Um estilo parental Específico Que é o mesmo estilo parental Durante toda a minha interação Com o meu filho Tá certo Não é bem assim Mas Geralmente os pais Têm um estilo Predominante Então ela considera Dois fatores Quando se analisa O estilo parental O que ela chama De responsividade Que é Como é que é o afeto Como é que é o envolvimento Desses pais Com essa criança E o outro É exigência Como é que esses pais Estabelecem Limites Pra essas crianças Tá Então São duas análises Aí Que Que ela traz E a combinação Desses dois fatores Geram os quatro Estilos parentais Que ela propõe Isso Então vamos lá A gente tem quatro Estilos parentais O estilo parental Autoritário O permissivo O negligente E o participativo Isso Quer ver? Volta É Eu tenho O controle Que é a exigência A O que a gente chama De limites E a responsividade Que é o afeto Então é mais ou menos assim Eu vou fazer um resumo aqui Que acho que é isso Que você tá Pedindo Então assim Se eu tenho exigência alta Com responsividade alta Seria o pai participativo Se eu tenho Um controle baixo Mas uma Responsividade alta Eu tenho o pai permissivo Então assim Eu não exijo muito Mas dou muito afeto Aqui Eu tenho o que? Eu exijo pouco Não Eu exijo muito E tenho pouco afeto É o pai autoritário Aqui eu tenho o pai que exige pouco E dá pouco afeto É o pai negligente Ficou claro? Então vamos lá Então o pai autoritário Como eu falei É o pai com alto nível de exigência Mas ele tem pouco afeto Então é aquele pai que assim Eu mando e você obedece E não tem qualquer tipo de carinho com essa criança De estímulos reforçadores para essa criança Principalmente os reforçadores sociais E aí o que ela vai falar Que tem como efeito Sobre o comportamento da criança É um desempenho escolar razoável Não vai ter muito problema Poucos problemas de comportamento Mas são crianças o que? Muito submissas Porque eu tenho uma figura de autoridade Me dizendo o tempo inteiro O que eu tenho que fazer Com habilidades sociais pobres Ela não aprende como lidar com o outro Baixa autoestima E alto índice de depressão Ansiedade e estresse Ela está o tempo inteiro Sob controle Certo? Bom, estilo permissivo O pai com nível de exigência baixo Não exige muito Mas dá muito afeto Então é aquele assim Eu te amo Você é tudo pra mim Mas a criança não tem limite nenhum Quais são os efeitos? O desempenho escolar é ruim Ela não tem limite Ela não precisa estudar Ela não precisa fazer nada Porque ela já tem muito afeto Podem apresentar comportamentos Antissociais Justamente por essa falta de limite De dizer o que é certo e o que é errado Apego a coisas imateriais Então tudo envolve uma troca Você me ama só se você me der algo em troca E baixa tolerância à frustração Será que uma criança dessa consegue O professor dizer Não pode, espere sua vez Ela vai esperar? Provavelmente não Bom, negligente Pais com baixo nível de exigência Não tem limite E também não tem afeto Aquele pai que Como é que o povo fala? Cria que nem batata Joga lá Não tem um ditado assim Não tem Você coloca lá e deixa Que dá Que vai vingar Pronto Então sim Eu tenho um desempenho escolar ruim Depressão Baixa autoestima Pessimismo Estresse Podendo apresentar problemas afetivos E comportamentais Esse geralmente aparece muito No consultório E geralmente quando aparece O discurso dos pais é O problema está com o meu filho Ele não se implica Nessa mudança Ou ele não se implica Nesse movimento de mudança E por fim Ela vai dizer que seria o ideal Que seria o que nós deveríamos buscar Nesse processo terapêutico O estilo participativo Então são pais com alto nível de exigência Aquele pai que dá limite Mas que também dá afeto Então é aquele pai coerente Nas suas consequências Se pode Pode Se não pode Não pode E se pode Você faz Eu vou te mostrar Que bom Que você fez Eu vou ter um afeto Envolvido Nesse Nesse comportamento Em função Das contingências Que foram estabelecidas Pelos pais Os efeitos Sobre a criança Autoestima elevada Menor nível De estresse De depressão Maior otimismo Habilidades sociais Percepção De auto eficácia Né? De que ela consegue Fazer aquilo Que ela se propôs A fazer Bom Então eu vou trazer Né? Pra vocês O primeiro caso clínico Esse foi um caso Que eu comecei a atender No consultório Não tem muito tempo São Poucas sessões Acho que umas Três Com a mãe E umas três Com Acho que duas Ou três Com o adolescente Então o Murilo Tem 14 anos Né? Estuda numa escola Particular E a mãe procura Atendimento Para o filho Relatando que o mesmo Apresentava Queixas escolares Voltados para a dificuldade De obter notas satisfatórias Uma mãe muito preocupada Com essa criança Mas era uma preocupação Que na hora que você Ia fazer uma análise De contingência Uma análise funcional Com ela A gente via Que era uma preocupação Que não correspondia Ao que ela fazia Ela falava uma coisa Mas dizia outra E tinha uma percepção Errada Dos efeitos Que as intervenções Dela Teriam no comportamento Do filho Bom, ele passou Por avaliações Neurológicas Mas não foi Diagnosticado Deixa eu passar Tá, que aí eu vou Passar um pouquinho Contar um pouquinho Da história dele Bom, ele tinha Os pais eram casados Se separaram Né? Há mais de 10 anos Atrás Ela já tem um marido Né? Que é o padraço dele Moram os três Na mesma casa E ela tem uma filha Que faz medicina Numa universidade Federal de São Paulo Então assim E pra ela Essa filha É o ápice Do que ela queria Ela quer que os dois Filhos façam medicina Agora já começa A cobrança Uma criança Com dificuldade escolar E a expectativa Da mãe Que ela passe Num curso de medicina Bom E aí o histórico escolar Né? Ela veio contando Como que essa criança Se desenvolveu E desde o início Ele sempre teve Muita dificuldade Com a escola Quando ele estava No primeiro ano Numa escola Chegou no final do ano Ele não estava alfabetizado Quando fizeram Uma avaliação Numa outra escola Porque indicaram pra ela Muda ele de escola Porque a escola Não está adequada Pra ele e tal Mudou ele de escola A coordenadora disse Ó Ele não foi alfabetizado É muito complicado A gente passar ele Pro segundo ano Né? Eu acho que ele deveria Refazer o primeiro ano Pra ser alfabetizado Mas eu não estou vendo Nenhum problema Com essa criança Pela avaliação que eu fiz Né? Que eles fazem aquelas Avaliações de psicogênese Bom Fez Ele entrou nessa nova escola Conseguiu ser alfabetizado Super rápido Mas já estava Né? Já tinha sido Reprovado Né? Já estava refazendo O primeiro ano A coordenadora decidiu Que não Pularia ele Que deixaria ele No curso que ele já Estava Né? No curso escolar Que ele já estava E aí ele fez Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto ano Nessa escola Quando ele chegou No quarto ano No final do quarto ano Ele começou a apresentar Novamente Dificuldades escolares E muita queixa De desatenção De que ele não É... Não parava de conversar De que ele não estudava De que ele não tinha interesse Enfim Uma série de queixas E a mãe foi levando Né? Sem dar muita atenção Na escola Fez Foi a época que ela fez Essa bateria de exames Né? Pra saber se ele tinha Um diagnóstico envolvido Se ele tinha, né? Transtorno de déficit de atenção E hiperatividade O médico disse que não Mas que iria medicar Aí com uma semana Quinze dias Ela Não, não vou dar mais A ritalina Suspendeu E falou que não ia mais Mexer com isso Bom, aí ele mudou De escola Pra fazer o ensino Fundamental 2 Porque na escola Onde ele estava Já não tinha mais O ensino fundamental 1 E aí ele fez A sexta O sexto ano Quando chegou no sétimo De novo Começaram as queixas Aí ela muda ele de escola Então o movimento Dela é assim Tem queixo escolar Muda-se de escola Queixo escolar Muda-se de escola E aí quando ela chegou agora A queixa era o seguinte Minha Rita Ele tá com Ele deve estar Em recuperação De umas cinco disciplinas Cinco ou seis disciplinas Mas não é nada muito grave Tipo, se a escola dele é seis Ele tá com cinco Cinco e meio Mas não conseguiu Recuperar nenhuma nota Na última recuperação E aí o que que acontece A proposta dela Pra ele é a seguinte Se você Não recuperar as notas No terceiro ano Eu vou te colocar Numa escola pública Só pra você Não reprovar de novo Porque aí ela fica Com aquele histórico De que no primeiro ano Ele já reprovou Ele já está defasado Em termos de idade Com relação a turma dele Vai reprovar de novo Então assim Ela não permite Que ele entre em contato Com as consequências Do comportamento dele Ela sempre tá ali Pra evitar Que alguma coisa De ruim aconteça Na primeira sessão Veio ela e o padrasto E aí o padrasto Começou a relatar Algumas inconsistências Em termos Que das consequências Que ela coloca Pra ele Então assim Coisa que pai faz Com muita frequência Tá Você tá de castigo Me dá seu celular Quando é que você Vai me devolver Não sei Aí fica com o celular Do menino Dois, três meses Pra criança Aquela já perdeu a função Quando a gente fala Em retirar algo Como castigo Eu retiro Um estímulo Reforçador Aquilo tem que ser Reforçador pra ela No primeiro dia No segundo dia Terceiro Ela vai até sentir falta No quarto Ela já vai estar usando O WhatsApp no computador Ela já vai estar usando Um outro celular Que ela achou No meio do caminho Ou se não Tá substituindo pelo tablet Perde a função Aí o pai fica com ódio Porque ele falou Mas eu tirei Ele tá de castigo Que lá ele não tem O menor interesse No celular mais Não tem Mas tem três meses Que ele tá saindo Ele já passou Pelo período de dependência De abstinência Do celular Então ela tinha Muito esse movimento Aí quando ele pedia Me empresta o celular Ah Neto Mas aí eu empresto Era a hora que o pai Ela não implementa As consequências Mas é porque ele precisa Inclusive pra olhar As tarefas da escola Enfim Ela tinha toda Uma justificativa Em volta disso E aí nessa primeira sessão Eu comecei a identificar Que tinha muita inconsistência Dela Na forma como ela Consequenciava O comportamento Dessa criança E aí propus Pra ela que a gente faria Uma sessão com ela Uma sessão com ele Uma sessão com ela Uma sessão com ele Na sessão com ele Super tranquilo Raciocínio lógico Muito bom Conhecimentos gerais Muito bons Porque a gente vai fazendo Uma avaliação Com alguns recursos Eu não sei se vocês conhecem Eu já liguei aqui Eu leio Ai gente É falta já Por causa da gravidez Ainda vai conhecer Ai Deus do céu Eu tô numa maratona Nossa Eu também não dou Ponte placentada Então vamos lá Então é o que acontece Não sei se vocês conhecem Aquele mastermind Que é um senha Que você tem que adivinhar Usar o raciocínio lógico Pra adivinhar Uma senha específica Joguei com ele Muito tranquilo Jogou super bem Aí jogou aquele quest Que é pra adulto Saiu melhor do que eu Então assim Tudo tava ótimo E ele muito bem Na hora de conversar Só que ele realmente Tinha uma dificuldade De mostrar o que ele gosta Então isso Que era uma coisa também Que dificultava pra mãe Que a mãe não gostava Por exemplo Ela virava assim Se você não fizer a tua coisa Você não vai sair Com os colegas Então tá bom Não fazia Não saia Ficava por cima Nem vontade de sair Esse menino tem Esse menino não tem interesse De nada Bom E aí quando eu fiz Essa segunda sessão Com ela Eu relatei que Realmente ele tinha O cognitivo dele Tava muito bem preservado Ótimo Ele não tinha dificuldade escolar Pelo menos Se tinha Era mais por uma falta De exposição A contingência Do que por uma dificuldade Biológica Vamos dizer assim Bom E aí conversando com ela Ela começa a me relatar Uma série De condutas Que ela tem Em relação a essa criança Então ela era muito autoritária Aí vamos lá Para os estilos parentais Muito autoritária Quando a gente fala De escola Mas muito permissiva Em todas as outras áreas Então assim O que eu quero dizer Com autoritária na escola Cobrava demais Exigida demais Ela já estava assim Eu não tenho mais afeto A gente não se encosta mais A gente não se abraça mais Porque eu olho para ele Eu só lembro de tarefa escolar Porque quem estudava com ele Era ela Ela, né Os dois eram professores Tanto a mãe Quanto o padrasto Então assim Toda a parte De português História Geografia Ficava por conta dela E a parte de matemática Ficava por conta do padrasto Então eu tenho que sentar com ele Eu tenho que chamar ele Para estudar Eu tenho que ficar em cima Eu tenho que saber Que dia que é a prova Eu tenho que Então ela tinha um movimento Muito grande De exigir demais dele Isso estava afastando os dois Mas não tinha nenhuma consequência Nem para esse comportamento Nem para os outros Bom Aí foi a hora Que a gente foi conversar Um pouco sobre isso E ela tinha um movimento Também de muita crítica Em relação a ele Então ele chegava E falava assim Mãe Eu vou ser jornalista Não vai Você não consegue escrever uma linha Como é que você vai ser jornalista? Aí eu olhei Aí nessa hora eu falei Assim Então Como é que você acha Você vai Favorecer Facilitar comportamentos Para o estudo Se na hora que ele propõe Que vai ser jornalista Você já coloca ele lá embaixo E aí Fui conversando com ela Mostrando que Você tem a expectativa Que ele seja médico Mas você já está colocando Na cabeça dele Que nem jornalista Se a gente pensar Nesse movimento de mãe Que o ápice é a medicina O resto é o resto Então se jornalista Você está dizendo Que ele não consegue Então fui mostrando Para ela Um pouco Dos efeitos Que o comportamento Dela estava tendo Ele não vai sair Por quê? Você justificou Para ele Por que ele não vai sair? Coloca isso Contingencia esse comportamento De sair com os amigos Em relação ao que ele está Fazendo na escola Né? Porque está muito Sem contingência Ele quer sair Ele sai Não quer sair Hoje eu não estou afim De deixar Eu não deixo Se eu estiver mais chateada Fica por isso mesmo Então ela tinha muito movimento De se irritar Mas não contingenciar O comportamento dele Ah, ele me deixou Esperando 20 minutos Na escola Na porta da escola E não veio E você fez o quê? Aí fui reclamando Na cabeça dele Da escola até lá em casa Pronto Acabou Ficou por isso mesmo Né? Como se a reclamação Fosse suficiente Bom Então a gente fez algumas Né? Fiz algumas intervenções Com o Murilo Fiz essa avaliação comportamental E também trabalhei com ele Orientação acerca de estudo Como estudar Né? Aí na segunda sessão com ele A gente foi conversar um pouco Sobre isso Como é que ele poderia Se organizar em relação A gente tem que se organizar Em relação aos estudos Porque a gente sabe Que estudar Não é só ler Tem pessoas que Aprendem lendo Tem pessoas que Aprendem ouvindo Né? Eu brinco muito Com meus alunos Eu sou leitura Então às vezes Professor eu vou ler aqui Pra você Falei não Dá aqui que eu leio Né? Pra mim é muito mais fácil Ler do que te ouvir Então a gente foi Trabalhar isso com ele Pera Que tipo de Né? Que forma que você acha Que você aprende melhor Ouvindo Lendo E aí a gente discutiu Ele até veio com isso Ah, assistir vídeos do YouTube Ótimo Vamos tentar então Assistir vídeos do YouTube Em relação ao conteúdo E com a mãe A gente foi fazendo Essa orientação Em relação ao comportamento dela E aí na última sessão Na terceira sessão Com ela Ela já veio muito feliz Danana Ritten Então Mudou completamente A gente A gente fica um pouco Receoso Quando vem Esse discurso Mudou completamente Eu fico meio Com o pé atrás Mas algumas mudanças Importantes Ela fez A primeira delas Foi contingenciar Alguns comportamentos dele Então o que que ela fez Ele só pode sair Na sexta-feira Se ela olhar No aplicativo Da escola E não tiver nenhuma reclamação dele Ou eu que não fez tarefa Ou que conversou e tal Então quando ele chega pra ela Fala assim Mas posso sair hoje? Deixa eu dar uma olhada Aqui no aplicativo Aí ela fala Não sou eu que vou lhe dar Essa resposta Vai ser você A partir do comportamento Que você teve a semana toda Então ele já sabe agora Que não é simplesmente Eu posso sair Eu vou sair Se eu tiver feito o combinado Ela deixa Se não Não deixa Né E a outra mudança importante Também que ela fez Foi mostrar pra ele A importância desse estudo Pra ela De elogiar Porque ela não elogiava Ela não tinha noção De quem era esse adolescente Então ele começou Por exemplo A discutir política com ela Coisa que ela nunca sonhou Que ele era capaz Então aí ela ouviu E começou assim Ah que bom É isso mesmo Tô muito feliz com você Então foi uma mãe Que entrou realmente Nesse processo terapêutico Né Que é o que a gente vai discutir Nessa participação E isso tem surtido Um efeito muito grande Sobre o comportamento Do adolescente E esse caso Seu Aninha Eu tô aqui pensando Que eu acho Que os nossos casos Representam bem Aquelas funções Né Que você tava falando Antes Porque é muito comum A gente ter essa queixa Acadêmica Né A gente é muito comum Eu diria assim Que 95% Dos nossos casos clínicos Né Mesmo nas clínicas Escolas No consultório particular Envolve alguma queixa Escolar Né E falar que esse escolar É muito amplo Porque pode envolver Tanta coisa Né E é um tipo de queixa Que exige essa participação Com os pais Pense que eles vêm De uma De uma aprendizagem Né Em que quando a gente Vai ao médico Quando a gente vai Muitas vezes à escola A nossa participação Como pais É pontual Ali né Vou no médico Fala um monte de coisa E você vem avaliar O paciente O paciente não sou eu O paciente é meu filho E eles vêm às vezes Com essa demanda Também pra nós Eu venho pra uma entrevista Né O nome entrevista Já até sugere Que a sua participação É pontual Você vai pra uma entrevista Depois vai a criança Né Porque o problema é ela Ela que tem que mudar E a gente Desconstruir isso É uma meta terapêutica Sabe aquela Falando nos ditados É É o que você quer Mas não é o que você precisa Você quer Mas não é o que você tá precisando Né E como a gente Trazer isso pros pais Porque muitas vezes É um balde de água fria neles Né Eles se sentem Muitas vezes Como Que fizeram algo errado Como que fracassaram Né Despreparados Pra mudar Vem algo completamente Fora da expectativa Deles Pra terapia Se resolvia De uma mãe Falei Você não tem Que eu te faço Uma indicação De uma terapeuta infantil Ela dizia Então Mas eu marquei O neurologista Primeiro Porque Eu não tenho Que ir no neurologista Primeiro Pra ele me dizer Que eu vou Pra terapia infantil Né Eu falei Ainda bem que não Né gente Que ainda não tá assim Né Espero que não fique assim Dependendo de uma prescrição Médica Pra ir pra terapia Eu falei Não De jeito nenhum Nada a ver Muito pelo contrário Dependendo do que você ouve No consultório médico Né gente Eu acho que até acabam Suas esperanças de terapia Fala Tá vendo Não é terapia Que vai resolver esse menino Ele tem problema mesmo Ele tem aquele diagnóstico Como se a gente Carregasse o diagnóstico Impregnado na gente Até a forma Da gente falar em português É traiçoeira né Ele tem depressão Ele tem ansiedade Ele tem TDAH Como se fosse uma característica Uma posse sua E não é A gente entende esses diagnósticos Como descrições Desses padrões comportamentais Então a gente quis falar Dessa questão Da queixa acadêmica Porque é muito comum Os pais esperarem Que apenas a criança Que é o estudante Cujo desempenho Está insatisfatório Tem que participar E não é O que acontece A gente precisa Dessa participação Dos pais No processo Quando a gente fala De queixa acadêmica E o outro caso Que a gente também Queria trazer pra vocês É um caso Que uma estudante Minha na católica Atendeu E é um caso Que mostra Como os pais Têm Essa função Também De serem um modelo O quanto eles ensinam Para a criança Então um caso Que ficou Muito evidente Pra nós Que o pai O pai tinha que ser Nosso cliente Mais do que a criança Porque ela Estava reproduzindo Algo que ele Ensinava Para ela Sem querer É importante Eles entenderem Isso muitas vezes Quando a gente fala Dessa palavra Aprendizagem Muitas vezes Soa para os nossos clientes Que você programou Aquela aprendizagem Que você quis Que ela acontecesse E ninguém quer Que um filho Tenha comportamentos Depressivos Tenha comportamentos Hiperativos Tenha comportamentos Agressivos Não seja bem sucedido Na escola Com certeza Os pais Não querem isso Mas as aprendizagens Acontecem também Informalmente Cotidianamente São as aprendizagens Casuais Que você é no programa Não é em sala de aula Com o professor falando São digamos Com os nossos professores Da vida Os nossos professores Do dia a dia Então esse caso Que eu queria falar Brevemente para vocês A gente só fez aqui Um breve histórico Para caracterizar Essa família Era uma filha Única de quatro anos Que vivia com o pai E com a mãe E as queixas principais Que esses adultos Colocaram para a terapeuta Foram O medo de elevador Do teatro Do ambiente fechado O medo de hospital Medo de lugares Com muitas pessoas Essa é a queixa principal O histórico médico Por que eu estou falando dele Não é com relação A um diagnóstico psiquiátrico É porque essa menina Teve uma febre Ela foi para o hospital E quando chegou no hospital Deram banho gelado Nessa menina Foram fazer coleta De sangue E foram passar Um cateter Na menina Porque tinha uma suspeita De uma infecção E isso aquilo Então uma experiência Muito difícil Que ela teve lá Aversiva Geralmente a gente fala Da traumática Se você quiser Então uma traumática Aversiva De alguma maneira De várias maneiras Para essa menina Num contexto específico Quando ela tinha Dois anos de idade Então ela está chegando Para a terapia Agora pela primeira vez A primeira vez Que ela vai para a terapia Com quatro anos Então já se passou Algum tempo A família Esse pai E essa mãe Tinham muitas preocupações Com ela E começavam a ficar Numa postura De evitação Então Essa menina Que ia tranquilamente Para a pediatra Começou a ter medo De ir para o consultório Da pediatra Porque se a gente Pensa no condicionamento Respondente A gente consegue imaginar Vários emparelhamentos Várias associações Que aconteceram ali O que é comum Gente O jaleco branco Os próprios instrumentos Que o médico usa E vamos combinar Tem um mínimo De aversividade ali Né gente Alguns exames É desagradável Mas a gente Como adulto Tem repertório Como consegue Se submeter a isso Por um bem maior De uma avaliação Médica precisa De um diagnóstico Para uma doença Que você tenha A criança A criança ainda está Com esse aprendizado Muito em cena Então essa menininha Tranquilamente Para a consulta Da pediatra E agora Essa menina Começa a ter medo O que os pais dizem? Não antecipam Para ela A ida pediatra Dizem que vão passear Quando vai chegando Perto Do prédio Do hospital Eles falam Então Agora nós vamos lá Na tia fulana Meio que para Todo mundo Eu acho que eles já Estavam sofrendo Na verdade Estavam evitando Adiando o sofrimento Dela Mas eles já estavam Sofrendo Você imagina A cara que eles Estavam fazendo A gente não percebe A gente acha Que a gente está Abafando Mas imagina a cara Que esses pais não estavam Imagina o tom de voz Que eles já não estavam Como eles já não estavam Demonstrando a apreensão Para ir ali Aí a gente só acha Que engana a criança Mas a criança É uma ótima leitora Do ambiente Melhor que a gente Muitas vezes Ela é uma ótima leitora Do ambiente Então eles estavam Nesse nível E quando chegava Lá no prédio Da pediatra Ainda era complicado Porque tinha o bendito Do elevador E ela não queria Entrar nesse elevador De jeito nenhum E dependendo A gente sobe Uns seis andares Seis andares Inviável E aí eles contavam Não, ela entra No elevador Mas ela vai No colo do pai Vai ali Uma situação Meio tensa Mas ela entra A gente consegue Chegar lá No consultório Da pediatra Tudo bem Então pense Um atendimento Na clínica e escola Não são muitas sessões Porque a gente está ali Limitado pelo semestre acadêmico Então vamos pensar Que a gente tem Vinte Dezoito semanas Leitivas Até o caso começar Vamos pensar Que não foi um caso Que teve mais de quinze sessões Mas felizmente Contou com uma estudante Muito habilidosa Muito habilidosa Que foi a Graziele Então ela fez Várias análises De contingência Com esses pais Foi coletando Muitas informações Deles A maioria das sessões Dela foi com os pais Não foi com a criança Então isso já sai Do esperado Eu acho Que eles esperam Que a gente tenha Muitas sessões Com a criança A maioria das sessões Foi com o pai E com a mãe E o que a gente percebia Que o pai e a mãe Também estavam Muito desconfortáveis Com essa situação E ela ia fazendo Várias reflexões Com eles Para eles se observarem Para eles não Tratarem aquela situação De uma maneira Muito exagerada Com maior naturalidade E o que eu quero contar Para vocês Que é o ponto chave Desse caso A terapeuta planeja Fazer uma Desensibilização Com a criança Usando o elevador Lá da nossa universidade Eu vou lá Até o elevador E eu quero ver Como é que essa criança Vai se comportar No elevador Então tem autorização Dos psicólogos Da clínica e escola Tem autorização Dos pais O dia e a hora Que ela vai atender Era próximo Ali a clínica E elas vão para o elevador Quando a terapeuta Propõe Uma sessão Tá gente Só em uma sessão Quando a terapeuta Propõe Vamos entrar no elevador Aí ela diz Não quero e tal Para a gente ir tal Andar Não, não quero Lá só são três andares Então vamos de escada Vamos de escada E passeando no jardim Elas pegaram a florzinha Né E andando com a florzinha Subiram de escada Desceram de escada Já não aguentavam mais Aí a terapeuta Falou para ela Vem cá Próxima vez Será que não dá Para a gente ir de elevador A gente bota a florzinha A gente manda a florzinha Nesse elevador Vamos ver onde ela vai parar E brincaram Da florzinha subir De elevador Ela topou A florzinha subiu Ela pegou a florzinha De novo Aí a terapeuta Diz Por favor Será que não tem como A próxima vez ir de elevador Ela topa Entra no elevador Com a terapeuta Passeia de elevador Nessa história Vitória Ah que bom Entrou no elevador A terapeuta Pai Conta para o pai Conta para a mãe E tal E tal E aí a criança Vem para a segunda sessão E aí Ah eu entrei no elevador Da natação Que era o outro pepino Não era nem na pediata Que era eventualmente A consulta Mas o elevador Da natação Era um drama E eles tinham que subir Para a aula de natação Também a pé Os pais não aguentavam mais Tia Inclusive Eu entrei no elevador Na natação Entrou no elevador Na natação Entrei E aí Como é que foi Ah eu cheguei Eu tinha uma amiguinha minha Ela entrou comigo Com a mamãe dela Eu entrei Sozinha Sozinha? É Mas quem estava com você? Meu pai E seu pai não entrou com você? Não Meu pai não gosta de elevador Ele subiu de escada Eu fiz como vocês Eu sorri de alegria Eu falei ótimo Essa é a variável crítica Identificamos Da onde veio Onde esse medo O que alimentou esse medo Né Então a gente falou assim A gente ainda levou uns 5 segundos Eu acho Eu e as caras Falaram assim O pai não entrou no elevador? Não O pai foi de escada Mas o pai não estava reclamando Que ele queria ter elevador? A gente levou uns 10 segundos Para entender Né Mas como assim? Não faz sentido O pai subiu de escada Quando ela disse isso Eu ainda fiquei mais Fiquei duplamente feliz Eu falei Tá aí A hipótese continua se confirmando Essas queixas de medos Medos exagerados Da criança Geralmente tem um componente verbal Tem alguém alimentando verbalmente esse medo Há dois anos atrás A menina tomou um banho gelado no hospital Concordo Uma conduta questionável Já vi pediatras questionando isso Que a gente não deve fazer isso com as crianças nos hospitais Né Mas veja Tem dois anos que essa história tá Né gente Ali sendo alimentada E se potencializando Então quando ela falou isso Eu falei Gente esse caso tem que ser apresentado Né Porque foi um exemplo tão óbvio De que a questão não era dela Então ela agora virou um modelo pro pai Pra dizer pai Pai vamos pai Entra no elevador Deixa disso né E o pai felizmente também Foi muito sensível né A essa questão toda E estava disposto a se observar E a pensar até numa terapia pra ele mesmo Porque ele vinha com várias falas Que demonstravam uma insegurança Os medos dele Né Então a gente viu Olha Imagina se esse pai não tivesse disposto Se esse pai não tivesse aqui com a gente Seria tudo muito mais difícil né Pra gente ir concluindo Pra gente tentar fazer um resumo aí Das necessidades Que tá sendo a nossa defesa né Parece que falar da participação dos pais Na terapia é muito óbvio Mas é cada vez mais importante A gente defender isso Para os próprios tá gente Pra nós é claro que a participação deles é importante Mas às vezes pra eles não é Eles não percebem como é importante né Então é uma necessidade Depende deles em primeiro lugar A criança chegar na terapia Sem eles a criança não chega na terapia Depende deles muitas vezes O controle das contingências críticas São eles que estabelecem limites São eles que compram São eles que permitem Que a criança faça isso ou aquilo né A redução do tempo total da terapia A gente também é afetada Pela participação dos pais Quanto mais eles estiverem com a gente Mais rápida a terapia é A gente consegue mudanças mais rapidamente E a promoção do autoconhecimento Não só da criança Como deles também é uma meta nossa Então a gente falou das necessidades né Aí eu trouxe umas imagens aí Pra mostrar como as práticas culturais Como os estilos parentais né Podem afetar o comportamento da criança Projeto de uma fotógrafa Que pede pra menininhas juntar Tudo que você tem no seu quarto Seus brinquedos Tá vendo a cor que domina né E o menino agora junta você Então a gente tá falando Dessas práticas educativas Gente que também estão imersas Em práticas culturais muito mais amplas né Então a gente tá falando Da cultura brasileira né Falar de política hoje É algo que desfaz todas as amizades Nos grupos de WhatsApp possíveis né Então tá um tema delicado Mas que a gente tem que falar dele Alimentação é um outro desafio Eu adoro fotografia E fico encantada com esses projetos É de um outro fotógrafo norte-americano Que pedia pras crianças registrarem O que elas comiam ao longo de uma semana E depois foi fazendo essas composições aí Com os principais alimentos das crianças Essas são crianças que estão Nos Estados Unidos se não me engano E essas são duas crianças em Brasília Olha que máximo Duas crianças em Brasília Porque isso aqui eu olhei e falei Isso aqui é certeza Bora lá nos Estados Unidos Olha isso aqui Star Wars Nos sucrilhos e tal Não é possível Cachorro quente Como assim? Pizza? É? Aí quando eu bati Olha Florinho Em Brasília Né? Então quando a gente fala Por exemplo Dessas queixas alimentares A gente tem desafios imensos Porque não dá pro seu trabalho Ser 100% eficaz Só com a criança né gente Os adultos precisam estar juntos Os desafios nossos então São vários Porque depende dos pais Que a criança permaneça na terapia né gente Depende que ela chegue E depende que ela permaneça Quantas vezes as famílias Não ficam com a gente aqui Tá? As divergências entre os cuidadores né Como você falava da mãe Do padraço Estilos diferentes né Como a gente definir metas terapêuticas Que são comuns Que atendem as expectativas dos pais E respeitam também os direitos da criança Isso é um grande desafio pra nós A terapia infantil né A permanência deles O segmento de regras Os terapeutas Então é realmente Um conjunto de clientes Que precisa estar conosco E se a gente puder Como a Ana Rita falou Um conjunto de profissionais Que também nos ajude Nessa caminhada da terapia Tá? Então vou deixar aqui O nosso obrigado Pra vocês Se precisarem falar conosco Em algum momento né Trocarem figurinhas Saberem algo sobre O curso de formação Que a gente coordena aqui Estamos com uma turma Começando no ano que vem Já Falem com a gente Nos e-mails Nossos e-mails são fáceis Tem o do IBAC O meu do IBAC É bem facinho Raquel arroba IBAC .com.br Liguem aqui na secretaria Vejam no site Pra vocês nos alcançarem E fiquem super à vontade Pra gente conversar mais um pouco Além desse tempo nosso Que é curtinho A gente gosta tanto de De conversar sobre A nossa prática profissional Porque a gente realmente faz Com muita dedicação E muita alegria É pra nós realmente Uma satisfação muito grande A gente estar à frente aqui Da terapia infantil No IBAC Tá Então sintam-se Acolhidos Abraçados Não sei nem se tem tempo Pra fazer uma pergunta Mas a gente conversa ali Se você quiser A gente troca e-mail Tá gente Inclusive se precisarem Falar conosco Alguma informação Mais diretamente Podem ficar à vontade As meninas Têm nossos telefones Se precisarem também Mas a gente conversa Só pra gente não atrasar Os próximos convidados Tá bom? Mas obrigada Pela atenção de vocês Participação Obrigada Tchau 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 Tchau